Oi gente, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer essa faixa de cabelo, é uma faixa estilo turbante para usar no inverno, ela aquece bastante a cabeça. Eu usei aqui a agulha de 6mm e vamos precisar também de dois alfinetes de segurança ou marcadores de carreira para marcar os pontos aqui da parte central da peça. A medida da faixa dobrada ficou com 28cm, vou começar deixando aqui um fio para fazer as 70 correntinhas em cordão. É aquela correntinha que eu já mostrei para vocês, que a gente dá uma laçada antes e trabalha o ponto. Procure não apertar muito para que não fique repuxado o início do seu trabalho. Então, é só fazer aqui 70 correntinhas como esta. Aqui no meu caso, eu vou fazer só uma amostra. Então, eu coloquei metade da quantidade de pontos, coloquei 35 pontos. Mas, para fazer a faixa completa, são 70 pontos. E aí, a gente vai dividir os pontos da seguinte forma. Vamos marcar 30, 10 e mais 30. Coloco um alfinete de segurança ou um marcador de pontos e coloco outra marcação. Então, na faixa completa, será 30, 10 e 30 pontos. Agora, eu vou subir duas correntinhas comuns, sem fazer a laçada. Esse fio aqui, a gente pode até cortar esse excesso. Subo aqui duas correntinhas e vou trabalhar em meio ponto alto. Então, esses 30 pontos iniciais, eu venho aqui e trabalho na alça de trás do ponto, fazendo o meio ponto alto. Sempre pegando na alça de trás. Esse trabalho todo será feito pegando na alça de trás. Então, eu faço aqui os 30 primeiros pontos. Quando chegar na minha marcação, eu vou trabalhar 10 pontos baixos. Também pegando na alça de trás do ponto. Cheguei na minha marcação, faço o meio ponto. Passo a marcação pra carreira de cima. Aqui nessa parte do meio, eu vou fazer sempre em ponto baixo. Cheguei na marcação, eu volto a trabalhar o meio ponto alto. Passo a marcação pra cima. E agora, eu faço aqui os 30 pontos em meio ponto alto. Cheguei no último ponto, eu trabalho o meio ponto. Subo duas correntinhas. Vou virar o trabalho e continuar trabalhando em meio ponto alto. Sempre trabalhando na alça de trás dos pontos. E assim, nós vamos trabalhar até a largura desejada da sua faixa. Cheguei aqui, ó, na minha marcação. Eu trabalho o meio ponto. Agora, aqui no meio, ponto baixo. Dessa forma, a parte do meio aqui vai ficando mais achatadinha. Esse daqui, eu trabalhei oito carreiras. Agora, a gente vai fazer uma costura pra fechar aqui esta parte. Então, esse aqui é o meu lado direito. Eu vou juntar as duas pontas. Quando eu finalizei a peça, eu já deixei aqui, ó, um fio pra costura um pouquinho maior. E aí, eu vou alfinetar para fazer a costura. Se você quiser, você também pode fazer a união aqui com pontos baixos. Mas, eu gosto de fazer com agulha de tapeçaria. Eu entro um ponto à frente, volto no ponto de trás. Entro no ponto à frente, volto no ponto de trás. Sempre eu faço essa costura, que fica na parte interna, um bonito acabamento. E por fora, fica bem perfeito. Não puxe muito o fio. Deixe, assim, uma certa elasticidade também, pra que não fique repuxado. Nesse momento, também, se você achar que a sua fecha ficou muito larga, você pode entrar um pouco mais aqui na costura. E aí, já ajusta no tamanho que você precisa. Agora, eu arremato e escondo esse fiozinho por dentro da trama do crochê. E aí, é só virar para o lado direito. Olha só como fica a costura. E a nossa faixa está pronta. Se você fizer essa peça, não esqueça de me marcar nas redes sociais Ariane Tesourinha e Estado. E até o próximo vídeo.